Senta Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixa pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Tocar uma bagunçada só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixa pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Vai sobrar tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Manda a música, manda a música, manda a música Essa é o bom sucesso da Japinha, bora, tá estourada O nome dele é Júlio Produções Vamos lá, Júlio da Gude A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de gigante Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo A gente conversa sem usar palavras Tem muito casal E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Afinal, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Essa música fala a verdade, gente Quero ver todo mundo cantando, essa música é linda Sucesso é do Gustavo Lima, embaixador Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais seu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É melhor terminar, não tem mais arrepio É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Atualizando o repertório Já começando atualizado Dupida é diferente, Dupida é mais gostoso Não é Dupida, fala Dupida Três e meia da manhã, você mandando um áudio Com a voz enrolada, exagerou no alto Falou algumas coisas que não são comuns Ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não sentir saudades Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa doida na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa doida na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir O print da sua tela é saudade de mim Três e meia da manhã, você mandando um áudio Com a voz enrolada, exagerou no alto Falou algumas coisas que não são comuns Ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não sentir saudades Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa doida na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa doida na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa doida na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim E tá querendo passar essa doida na minha cama Foi ontem E hoje já é outro dia Nem lembro Se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar E tá, 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 tá Tá apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá Tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Tá, 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 tá Tá apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá Tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Arte M Divulgações Foi ontem E hoje já é outro dia Nem lembro Nem lembro Se você mesmo era quem eu queria E agora vem com onda de querer se apegar Eu tô solteiro e é solteiro que eu quero ficar E tá, 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 tá Tá apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá Tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Tá, 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 tá Tá apaixonadinha De primeira já pirou na minha Tá, 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 tá Tá ficando louca Não quero donar pra minha boca Mas que estranho, essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, por favor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor, por favor, por favor Tenha consciência Tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, por favor, por favor, por favor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo és minha mulher Mesmo em segredo és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Nasceu em mim Nasceu em mim A ordem Arte M Divulgações Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ame Que a gente se ame é fato Não quero Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo E pra cantar comigo Vem Pablo Não quero outra boca Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Não quero outra boca Só você me leva ao céu E pra cantar comigo Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo E não faz dar lugar Não vai levar o tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor O vivo que ele entenda, sua linguagem corporal E sem você dizer um A já sabe se tá bem ou se tá mal Cê pode até achar o melhor, o pior, mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex dos ex Convido que ele entenda, sua linguagem corporal E sem você dizer um A já sabe se tá bem ou se tá mal Cê pode até achar o melhor, o pior, mas nunca é igual Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex dos ex Eu sou o ex dos ex Eu sou só mais um, cê não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o ex Eu sou o ex dos ex Vai levar o tempo Repertório novo O nome da música é Imune É sucesso do Estourado Murilo Ruf Temos juntos pra ser Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disso a santo sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Chegando na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Querendo ver a minha reação Acostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de ver a minha reação Fiz questão de chegar perto E falei disso a santo sorriso Isso não funciona Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Sucesso dos Parasins E tá no repertório do Gostosinho Pra vocês apaixonados Curta a gente, bora! Mesa 12 Restaurante de esquina É meia noite Meia garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama E já deitou na cama Me beijando Chorando Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus Eu respiro fundo Eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Chorando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não é o meu Mas não é o meu Repertório pra quem tá sofrendo Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação Eu deixo pra você Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar No seu lugar No seu lugar eu ficaria Mas eu não sou você Se for por falta de tchau Se for por falta de tchau Tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria Mas eu não sou você Parabéns pra você Parabéns pra você Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele Você tá com ele Ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto E quando a saudade bate E aí cai as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso Música nova, música nova do seu dedo, bora, amigo Parou de andar na barra, vivia no salão Esperando, mozão, troquei os meus amigos por essa relação Que decepção, mas não valeu de nada Ela virou a cara, minhas costas para quem te fez feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Em menos de um mês, parabéns, quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Parei de andar na barra, vivia no salão Esperando, mozão, troquei os meus amigos por essa relação Que decepção, mas não valeu de nada Ela virou a cara, minhas costas para quem a fez feliz um dia E não achando pouco, me apareceu com outro Em menos de um mês, parabéns, quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Some, some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Some, some Some Não quero mais te ver, já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor e agora vai morrer de fome Morrer de fome Repertório do CB novo Canta comigo gente, bora Repertório novo Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um vale Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um gole Eu perdi quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar bebo No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Eu vou continuar bebendo Eu vou continuar bebendo